Olá, mais um programa Saúde e a Vida começando a você de casa. Muito obrigada pela companhia. Hoje a gente vai falar sobre a saúde da nossa pele, mais especificamente sobre a dermatite e o nosso convidado que vai tirar todas as dúvidas é o Otávio Greco, ele que olha só, é membro do Departamento Científico de Dermatite de Contato da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Isso mesmo, né doutor? Oi Viviane, isso tá correto. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar sobre esse tema que é bastante importante nos dias de hoje. Doutor, muito se fala, ah, eu tô com dermatite, isso é dermatite, mas afinal, o que é a dermatite? Então, a dermatite é uma doença inflamatória da pele e existem vários tipos de dermatite. Tem as dermatites que acometem as crianças, que aí a gente chama de dermatite atópica, e também tem a dermatite de contato, que é aquela dermatite que acomete as pessoas um pouco mais adiantadas. Então, pode ser desde criança até os adultos e muitas vezes os idosos. Então, a dermatite é aquela doença que aparece como uma coceira, um vermelhidão, às vezes tem umas bolinhas que tem água dentro e às vezes essas bolinhas podem estourar e ficam casquinhas e depois acabam evoluindo para uma pele um pouco mais seca e algumas vezes pode ficar mancha no local. E o senhor falou aí alguns sintomas, né? Normalmente a pessoa coça ou tem a bolinha ali, ah, depois sara com o tempo. Se não cuidar, doutor, pode vir a piorar a situação? Exato. O comprometimento que existe na pele em relação à dermatite é um comprometimento importante porque pode evoluir, em alguns casos, ficar aquelas manchas escuras e que são desagradáveis esteticamente. Mas não é só isso, não só o fato estético, e sim também o fato da doença poder evoluir e acometer outros lugares do corpo. E tem normalmente um lugar que surge mais com frequência a dermatite, de maneira geral? Então vamos falar um pouquinho sobre a dermatite atópica. A dermatite atópica é aquele eczema, aquela inflamação, que normalmente começa no bebezinho, que acaba evoluindo até os 4, 5 anos de idade, dependendo do quadro que a criança apresenta. E na fase de aleitamento, ela acomete muito mais as bochechinhas, pode acometer o couro cabeludo. E quando a criança vai evoluindo, vai amadurecendo, ela vai crescendo, então ela começa a ter essas lesões que descamam, que ficam vermelhas, que coçam, nas dobras, tanto nas dobras dos cotovelos como nas dobras dos joelhos, atrás principalmente. E dependendo do quadro, da gravidade da doença, pode pegar o corpinho todo da criança. São casos muito raros, mas pode acontecer. Esse é da dermatite atópica, aquela que normalmente vem quando tem a criança rinite e tem a asma junto. Normalmente vem essas três doenças juntas. E tem também a dermatite de contato, que é aquela dermatite, é o mesmo sintoma, só que ocorre principalmente nos locais onde tem o contato com a substância que pode causar alergia. Pode começar na criança? Pode começar na criança. Principalmente na menininha que começa a usar brinco. Quando ela tem uns 6, 7 aninhos, às vezes começa a desenvolver uma coceirinha na orelha. Isso já é um sinal de que ela está tendo uma reação alérgica, por exemplo, do brinco. Se não cuidar ou se não se fizer o diagnóstico, ela pode começar a ter reação em outros lugares onde, por exemplo, ela vai ter peças de metal, adornos de metal. Então, uma correntinha no pescoço, às vezes uma coceirinha. Então, ela começa a desenvolver o quadro de vermelhidão, coceira, às vezes sai a aguinha, nos locais onde encostou. Isso falando da criança que começa lá, com 6, 7 aninhos, na alergia do brinquinho. Pode evoluir depois para um quadro mais grave e chegar na mulher adulta que não pode usar nenhum tipo de metal, nenhum tipo de vegetaria, porque ela se coça todinha. O que é a dermatite atópica? O senhor falou aí que essa é mais comum no bebezinho. Exato. Da mesma maneira, é uma doença inflamatória da pele que pode acometer a criança desde a fase de lactante, desde que ela está entrando em aleitamento materno e pode ser um pouco mais tarde. Ela é importante porque ela pode mostrar que existem outras doenças associadas ou que podem vir associadas também, como a rinite ou a asma. Por que, doutor, dessa associação? Só para pegar esse gancho e não deixar escapar. Porque ela faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de doenças atópicas. Tem três doenças que fazem parte do grupo das doenças atópicas ou da atopia, que é a rinite alérgica, a asma alérgica e a dermatite atópica. Muitas vezes, a criança que tem essa facilidade de ficar alérgica, ela só vai ficar com o quadro de rinite ou asma alérgica no futuro. Não vai ter no começo que, na grande maioria das vezes, é a dermatite atópica que começa. E por que existe isso? Porque a criança tem uma predisposição genética a ter esses três tipos de doenças que a gente chama de doenças atópicas. Eu até tinha separado uma pergunta aqui. A dermatite pode ser hereditária? É genético, é hereditário? Como que é? A dermatite atópica, como faz parte do grupo das doenças atópicas, ela pode ser, sim, hereditária. Se uma pessoa tem atopia, o filho dessa pessoa tem 33% de chance de vir a ser atópico. Ou seja, de ter rinite, asma ou dermatite atópica. Se, por exemplo, o pai tem uma doença atópica e a mãe tem outra doença atópica, a gente vai ter, no final das contas, uma criança com 50% de chance de vir a ter uma doença atópica. E se o pai tiver uma rinite alérgica, que é uma doença atópica, e a mãe tiver outra rinite alérgica, ou tiver também rinite alérgica, essa criança vai ter 80% de chance de vir a ter rinite alérgica no futuro. Então, tem uma característica genética, sim, na atopia. E como que faz o tratamento, como que é o diagnosticado, no caso desse tipo de dermatite, nas crianças? Como que faz, doutor? Nesse caso da dermatite atópica, na grande maioria das vezes, quem faz o diagnóstico é o próprio pediatra. Como são crianças pequenas que estão fazendo acompanhamento no pediatra, fazendo aquele acompanhamento semestral de peso, altura, e como está evoluindo a criança, o pediatra mesmo detecta. E o quadro clínico, como que a criança se apresenta com as manchinhas, com as feridinhas no corpo, é que o pediatra já vai fazer o diagnóstico. Nem precisa pedir exame para isso. O diagnóstico que a gente vê é um diagnóstico clínico, não precisa de exames de laboratório. A não ser que essa criança tenha um quadro muito grave, a tite atópica, por exemplo, pega muitas partes do corpo, e aí, em alguns casos, isso pode estar relacionado com alergias de alimentos. Nesse caso, isso não é comum, isso é mais raro. Nesse caso, aí sim, o médico pediatra ou, então, o alergista, ele teria que fazer uma avaliação para ver se a criança desenvolveu um quadro de uma alergia alimentar que pode estar associado ao quadro de dermatite atópica grave. Não é o comum. Então, a dermatite pode estar associada a outras doenças, a outras alergias, é isso? A atópica, sim. A atópica, sim, está relacionada com rinite alérgica, asma alérgica, em alguns casos, alergia alimentar. Doutor, precisa tratar desde o início, senão, no futuro, pode piorar? Ou, se num tratado ali enquanto bebê, enquanto criança, quando chegar na adolescência ou na vida adulta, a situação pode piorar? Existe isso? Existe. Essa sua pergunta é bastante importante. Por quê? Quando a gente vai falar depois de dermatite de contato. Essas criancinhas, esses bebês, uma das formas de tratar é hidratar muito a pele e usar alguns cremes à base de corticóide no local, para tirar o processo inflamatório. O corticóide aí funcionaria como um anti-inflamatório. Se a criança usar muito hidratante, que tenha perfume, que tenha coisas que tenham um cheiro bastante forte, infelizmente, no futuro, uma parte dessas crianças podem ficar alérgicas também à dermatite, podem desenvolver dermatite de contato, que seria o quadro de alergia de perfume, por exemplo. Então, no futuro, a pessoa que até pode ter melhorado da dermatite atópica, pode vir com um quadro de uma outra dermatite, de uma outra inflamação, que seria aquela dermatite de contato quando usa um perfume na pele e dá a reação. Então, tem que tratar o mais cedo possível, para não deixar agravar. Eu queria que o senhor desse orientações para os pais. Por que a gente adora aqueles perfumes com cheiro de bebê, amaciante para colocar na roupinha da criança, bem cheiroso, né? Passar aquele hidratante antes de dormir, fazendo massagem, não é recomendado, então, doutor? Não, não é recomendado. Para as crianças que têm esse quadro de dermatite atópica, o quanto menos cheirinho gostoso colocar na criança, é melhor. Inclusive, a roupinha, né? Lavar a roupa com sabão de coco neutro, não usar amaciante, o perfume não usar, até a criança melhorar, não tiver a pele mais feridinha, né? Quando passar a ferida da pele, então, aí a mãe pode usar um, vamos dizer, um hidratante cheirosinho, como as mães falam, né? Mas usar hidratante cheirosinho em criança que já está com alergia na pele, não é bom. Nesses casos, é melhor usar o hidratante neutro, aquele que não tem cheirinho nenhum. E o sabonete também, usar sabonete neutro. Lembrar, como você mesma disse, que sabonete de bebê, que seria, entre aspas, neutro, tem cheirinho. E isso pode prejudicar. Então, usar o neutro mesmo, até a criança melhorar. Depois que a criança melhorar, aí a mãe pode usar os hidratantes com cheirinho de bebê, que aí não vai ter problema. O senhor tinha dito anteriormente, principalmente nas meninas, né? Coloca o brinquinho assim que nasce, coloca uma pulseirinha. O senhor, como médico, recomenda isso logo nos primeiros dias de vida ou é melhor esperar para colocar esses acessórios na criança? Bom, essa pergunta é bastante interessante, porque muitas mães gostam já de sair da maternidade com a menininha com a orelhinha furada, né? Algumas já fazem isso. A gente não tem um preditor, a gente não tem como saber se essa criança, ela vai acabar tendo um quadro de uma dermatite de contato no futuro. Então, a gente só fala, porque se for usar brinquinho, então use um brinquinho de joia, né? Não usa um brinquinho de bijuzinha, porque a joia tem menos metais que fazem com que a criança tenha alergia. Se não tiver brinquinho de joia, usar um brinquinho que tem menos metal, aqueles brinquinhos de plástico, que aí não vai ter a reação do metal, que é o que vai dar problema no futuro. E qualquer tipo de reação, procurar um pediatra imediatamente, né? Com certeza. A mãe percebeu que a criança começou a ter oceira na orelhinha, isso não vai dar logo no começo, vai dar mais tarde, né? Ela começou a ter oceira na orelhinha, então é bom a mãe elevar a criança no pediatra, o pediatra observar, e ele com certeza vai ver que deve ter um quadro associado de dermatite vai ter que excluir o brinquinho enquanto a criança tiver com a lesão vermelhinha na orelhinha. Isso a gente está falando das meninas maiorzinhas, né? Aquelas crianças de 7, 8 anos de idade, ou mesmo aí, nos 15, 18, 20 anos, que aí vem o grosso da alergia da bijuteria, que é a dermatite de contato, não é a dermatite atópica. Lembrando, a dermatite atópica é aquela que vem com rinite, asma e algumas vezes alergia alimentar. Dermatite atópica é aquela que fica o rostinho vermelho, o couro cabeludo vermelho, e depois quando a criança cresce, fica as dobras dos cotovelos e as dobras do joelho. A dermatite de contato é aquela que é específica do local aonde entrou o contato a coisa que pode dar alergia. No caso, a gente está falando do brinquinho de bijuteria. Doutor, segura aí que a gente vai falar da dermatite de contato daqui a pouquinho, que antes eu vou chamar o intervalo, é coisa rápida, é só para beber uma água aqui e o Saúde é Vida volta já já, não sai daí. Saúde é Vida de Volta e hoje a gente está falando sobre a saúde da nossa pele. Estamos falando sobre dermatite. No primeiro bloco, a gente falou sobre dermatite atópica e agora a gente vai explicar sobre a dermatite de contato. Mas quem vai falar com a gente é o doutor Otávio Grego, ele que aceitou o nosso convite. Doutor, eu queria agradecer de novo para o senhor topar vir aqui esclarecer as nossas dúvidas e já perguntar o que é a dermatite de contato. Bom, dermatite de contato é um outro tipo de doença inflamatória da pele que entra dentro do grupo das dermatites. E a gente já falou da dermatite atópica, agora vamos falar da dermatite de contato. É uma doença que aparece o quadro de vermelhidão, coceira, às vezes forma bolinha, depois pode, com o passar do tempo, virar casquinha e depois virar uma pele escura no lugar. É praticamente muito parecido com o quadro de dermatite atópica. Só que a dermatite de contato ela aparece em lugares específicos, da onde, por exemplo, vamos falar da mulher que ela usa uma bijuteria ou no quadro de uma senhora que foi tingir o cabelo, porque estava com o cabelo branco e ela quis passar uma tintura. Nesses casos, a dermatite ocorre exatamente no lugar ou aonde usou o brinco ou tingiu o cabelo. Então, por isso que a gente chama de dermatite de contato. E esses quadros, eles são importantes porque eles podem evoluir. Se a pessoa não descobrir o que é que está fazendo ela ter aquele sintoma, aquela doença, isso pode progredir e, no caso, por exemplo, um exemplo bem simples. No caso da pessoa que quer usar um brinco ou um adorno de metal, ela vai, com o passar do tempo, se não evitar entrar em contato com esse produto de metal, ela vai desenvolver alergia em vários lugares do corpo. Até, por exemplo, na barriga, onde encosta o botão da calça jeans. Então, existem várias coisas que podem causar a dermatite de contato. Se a gente for falar, por exemplo, no gênero feminino, a gente vai ver que o que mais acomete a dermatite de contato no gênero feminino são os metais, por causa das bijuterias, e que acabam evoluindo para um colar, uma pulseira, ou mesmo uma pulseira de relógio. E depois vêm os cosméticos. E aí é que pega. Porque, no Brasil, a nossa população feminina usa muito cosmético. O Brasil está entre os três países que mais produzem e consomem cosméticos do mundo. Então, com essa grande diversidade que nós temos de cosméticos e a mulher brasileira, na grande maioria das vezes, sendo uma mulher vaidosa, ela vai usar bastante cosmético na vida dela. E aí o que a gente tem que entender é que cosmético não é só produtos de beleza. A gente usa o termo cosmético como um termo geral, mas o ideal seria a gente pensar naqueles produtos de cuidados diários da pele. O nosso programa é sobre pele. Então, o que acontece? Algumas pessoas podem desenvolver o quadro de alergia do filtro solar, por exemplo, que não é um cosmético, é um produto de cuidado da pele para prevenir rugas, para prevenir manchas e também, óbvio, os cânceres de pele. Isso pode causar alergia. Os hidratantes que a gente falou que é muito importante no tratamento da criança que tem dermatite atópica, porque a pele fica seca e coça muito e tem que hidratar para a pele diminuir um pouco aquela secura que ela tem por causa da doença, aquele hidratante também pode causar alergia. Sabonete do dia a dia pode causar alergia. o perfume, as mulheres adoram ganhar perfume e para a idade, a idade faz parte do gênero feminino. E, infelizmente, o perfume pode causar uma dermatite no lugar onde a mulher usou o perfume. A gente está falando do gênero feminino, mas os homens também. Hoje em dia, os homens também estão usando cada vez mais produtos de cuidados da pele. Filtro solar, por exemplo, não é prerrogativa do gênero feminino. Todo mundo tem que usar filtro solar para se prevenir do câncer de pele. Também os sabonetes masculinos, xampus masculinos. O gênero masculino hoje em dia já tem uma linha de produtos voltado para ele que também os homens acabam usando. Então, entra todo mundo nesse rumo, mulher, homem, criança, porque acabam usando esses produtos. E, infelizmente, isso não melhora. Não é como a dermatite atópica que, com o passar do tempo, quando a criança vai crescendo, muitas vezes o quadro da dermatite atópica melhora. A dermatite de contato, não. Então, muitas vezes a pessoa desenvolve um quadro de alergia de metal porque ficou alérgica do brinquinho e isso perdura a vida inteira. Eu até ia perguntar isso para o senhor. Depois de tratar da dermatite, o senhor deu o exemplo do brinco. Eu posso voltar a usar aquele brinco? Pelo jeito, não. Aquele, não. Aí, você pede para quem você está vivendo junto, te dar um brinco de joia, se for possível, porque o brinco de bijuteria é só para exemplificar. o que mais dá alergia dos metais no mundo inteiro é um metal chamado níquel. E o níquel existe nas ligas de metais não nobres. Então, por exemplo, bijuteria, os metais que podem entrar no botão da calçadinha e por aí vai. Nas joias, a quantidade de níquel é muito pequena. então, aí, a pessoa poderia usar um brinco que não fosse de níquel. Existe como saber? Existe como saber. Existem produtos que vendem na internet para fazer o teste e se aquele, por exemplo, aquele brinquinho, aquela corrente, aquele colar tem níquel. Então, ela tem como saber isso, que é o que mais causa alergia. Mas, uma vez desenvolvida essa alergia, ela não vai embora, ela fica na pessoa do resto da vida. E dermatite passa para uma pessoa para outra? De uma pessoa para outra? Não. Elas não são contagiosas, elas não são infecciosas, mas existe uma característica genética que a gente já conversou da dermatite atópica. A dermatite de contato existe, mas ainda é muito pouco a quantidade de porcentagem que pode o filho desenvolver em relação se o pai tem um quadro de uma dermatite de contato ou a mãe. Na dermatite atópica já não é isso, a gente já comenta. Doutor, não tem como fugir desse assunto, né? A gente está aí no meio de uma pandemia, passando álcool em gel toda hora, utilizando máscara, óculos, enfim. Tem gente que está desenvolvendo alergia, dermatite em relação a esses produtos, máscara e álcool em gel? Essa é uma pergunta muito importante que você falou e a gente tem que sentar e conversar bastante sobre isso. Em decorrência da pandemia, a gente tem que usar o álcool em gel e tem que usar a máscara, isso não tem jeito, é o que vai nos proteger associado ao uso da vacina, mas essencialmente álcool em gel e máscara para todo mundo. pessoas que têm disposição ou predisposição, melhor dizendo, de terem dermatites de contato, elas podem desenvolver o quadro de dermatite pelo álcool em gel, sim. Mas isso não é um fator impeditivo para a pessoa usar, que aí a gente vai conversar. Existe aquela dermatite de contato que não é alérgica, que a pessoa de tanto usar álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, a mão ficou vermelha e irritada. Porque o álcool é um produto que vai danificar a pele do uso, quando tem um uso contínuo. Agora, existe o quadro da pessoa que desenvolve uma dermatite de contato alérgica por componentes do álcool em gel. Aí é que é o problema. Na grande maioria das vezes, mais de 90% das lesões que aparecem nas mãos em decorrência do uso do álcool em gel, não é alergia, é uma dermatite por irritação, porque usou o álcool em gel 15, 20 vezes por dia, irritou a pele. Neste caso, como tratar? Usar um bom hidratante, usar um bom hidratante. E, se a pessoa tiver que usar o álcool em gel e ela puder, ao invés de usar o álcool em gel, lavar as mãos com segurança, então, ela lava as mãos com segurança e não usa o álcool em gel. Se a pessoa desenvolver um quadro de uma dermatite alérgica pelo álcool em gel, aí o que a gente aconselha seria, por exemplo, se ela vai sair de casa, ela sai de luva. Ela usa luvinha para, por exemplo, ir na feira ou ir no supermercado ou ir na farmácia e aí ela não precisaria ficar lavando, passando o álcool em gel quando ela entrar no supermercado, na farmácia e tudo mais, porque ela está de luva. Caso ela não tenha a possibilidade de usar a luva, então, ela tenta trocar a marca do álcool em gel e carrega um pouquinho do álcool em gel com ela na mão, na bolsa, que ela sabe que aquele não vai irritar. Mas, então, lembrando, tem que usar o álcool em gel, não tem como não usar. Então, desenvolver o vermelhidão na mão, na grande maioria das vezes é porque irritou. Se irritou, passa um creme hidratante, todo mundo tem um pouquinho de creme hidratante em casa, não vamos dizer marca aqui, mas tem cremes hidratantes excelentes que custam pouquinho, que dá para as pessoas comprarem e usar principalmente nas mãos. e se desenvolver um quadro de uma dermatite de contato alérgica, ou vai de luva ou troca a marca do álcool em gel e carrega um pouquinho do álcool em gel na bolsa para ela quando ir na farmácia, no supermercado, sempre higienizar as mãos. E a máscara? Aí a gente tem um problema também. Aquela máscara, o que tem dado mais alergia na máscara são aquelas máscaras cirúrgicas que as pessoas usam que é um tecido que parece não tecido, até chama tecido não tecido, parece um papel. Aquilo tem dado muita reação por causa de como, pelo fato de como é feito o tecido para fazer a máscara. Nesse caso, se a pessoa desenvolveu um quadro de reação no rosto usando a máscara desse tecido não tecido que é a máscara cirúrgica, ela troca por uma máscara de pano. Porque aí o pano não vai ter o componente daquele papel do que é feito a máscara de TNT e ela vai ficar livre. Se ela desenvolver o quadro da alergia da borracha, porque as máscaras têm a borracha que prendem no couro cabeludo ou prende atrás da orelha, aí o que a gente recomenda é, ao invés de usar uma máscara com borracha, usa com aquela fita e amarra atrás da cabeça e atrás do pescoço. Usa uma tira de pano e ela usa máscara e já tem máscaras de amarrar sem ser as de elástico. Já tem essas máscaras de amarrar, então aí ela vai ficar livre, mas tem que usar. Existe uma pequena porcentagem de pessoas que desenvolve alergia pela máscara de pano, quando ela lava a máscara de pano. E aí a alergia na grande maioria das vezes é pelo sabão em pó que usou para lavar a máscara de pano. Então, usando o sabão de coco, aquele básico, sabão de coco básico para lavar a máscara, que não vai ter cheiro e não vai ter os produtos que tem dentro do sabão em pó ou mesmo do sabão líquido, ela não vai ter alergia, mas tem que usar máscara até a gente acabar com essa pandemia que está por aí. A alternativa tem bastante, né, doutor? Tem. Infelizmente, o nosso tempo é curto, passou muito rápido, mas antes de encerrar, eu queria que o senhor desse uma dica, uma orientação de cuidado com a nossa pele. O que a gente tem que fazer? O básico, doutor? Todo mundo tem que usar um hidratante após o banho para a pele não ressecar. Ressecamento de pele favorece o aparecimento de doenças. Existem hidratantes de todos os preços no mercado e as pessoas podem comprar os mais simples que servem com o mesmo objetivo. Hidratante sempre usar com a pele úmida. Se a pessoa já tiver uma alergia na pele, usar um hidratante que não tem fragrância, que não tem cheiro. filtro solar é extremamente importante usar filtro solar para prevenir de doenças graves como câncer de pele. Então, filtro solar não é cosmético, é um produto de cuidado pessoal e tem que ser usado por todo mundo. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos. E apareceu algum sinal, apareceu alguma coceira na pele, no bebezinho, na criança que está indo para a escola, a mãe percebeu que tem coceira, tem vermelhidão no rosto, leva no pediatra. Na grande maioria das vezes, o pediatra consegue resolver o caso dessa doença que pode ser uma dermatite atópica. Se a pessoa começou a desenvolver alergia por metal, começou a desenvolver alergia por perfume, a pele começa a coçar muito depois do banho, então ela procura um especialista, no caso, um alergista, ao dermatologista, para fazer o diagnóstico, fazer os testes, descobrir aquilo que ela está alérgica e evitar entrar em contato com aquilo que ela está alérgica, para ela poder ter uma qualidade de vida boa. Doutor Otávio, muito obrigada por todas as suas explicações, orientações, eu tenho certeza que foi muito útil para mim, para o pessoal que está aqui no estúdio e principalmente para quem está assistindo a gente em casa. Muito obrigada. Eu que agradeço e espero que a gente consiga ter contribuído para as pessoas entenderem um pouquinho sobre essas doenças. Com certeza. Então, doutor, muito obrigada pelas suas orientações, a você de casa também, muito obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo Saúde é Vida. Tchau. Saúde é Vida.